Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante no Jardim Ernesto Quil, em Limeira, na tarde desta quinta-feira. Ele tinha 100 pedras de craque e dinheiro em espécie. Na rua Antônio Conselheiro, lá no Ernesto Quil, os policiais do Cabo Canelas, ele surpreendeu Mishael de Freitas praticando mercancia, entregando algo a um motor ciclista. Quando da abordagem, o motor ciclista conseguiu se evadir. Mishael já não teve essa mesma sorte e acabou sendo detido. Na revista pessoal foram encontrados 17 porções de pedras de craque, mais a importância de R$ 159,00 em espécie. Na sequência, ele não só confessou a prática do tráfico, mas também apontou um outro local onde estavam escondidas mais uma porção de entorpecente com 24 porções de craque também. Na sequência, os policiais ainda, já em estado de flagrante, foram até a residência do mesmo, onde lá localizaram mais 29 porções de entorpecente em um invólucro e 28 em outro, prefazendo quase no total 100 pedras de craque. Mais a importância de R$ 346,00 em dinheiro. Durante a reportagem, o acusado gritou da sala onde aguardava o prosseguimento do seu processo prisional, alegando que teria sido vítima de uma emboscada. A polícia civil segue investigando o caso. Ele está sendo autuado em flagrante pelo tráfico de entorpecente, inclusive ele já é reincidente, não é a primeira vez. E agora a gente vai ser apresentado na sequência na audiência de custódia, devendo permanecer preso, porque como eu disse, ele já não é mais primário. Tá certo? Aí é a pessoa.